Educadores e monitores do município de Novo Mutum participaram de uma capacitação que foi realizada no auditório do Sindicato Rural. Os profissionais assistiram a palestra com o professor e conferencista internacional, doutor em piscanálise Jairo de Paula, que abordou o tema Entre o sonho e o desafio de ser educador. O mundo mudou, a igreja mudou, a escola mudou, a família mudou. Então hoje na sala de aula nós temos cinco, na mesma unidade escolar, cinco gerações, mas na sala de aula duas gerações. A geração Z, a geração alfa, que está deixando os professores de cabelo em pé, literalmente, em linguagem de paulista. Na verdade o que está acontecendo? São alunos diferentes, são alunos que até para conteúdos programáticos tem que ter a seguinte resposta, por quê e para quê. Os pais também estão se perdendo, porque não estão entendendo, porque querem educar os seus filhos do jeito que nós somos criados. Essa geração é uma geração boa, mas eu quero dar um alerta para os pais, eu quero dar um alerta para os professores, que mudou a geração, mas não mudou valores, não mudou valores. Continuamos ensinando valores de honestidade, lealdade, bons princípios, porque é isso que vai fazer ser os nossos filhos vencedores, filhos benditos e, sobretudo, filhos livres. Hoje, uma das dificuldades que os pais estão encontrando é alimentar de fato essa criança. Então, essa criança como é alimentada? Ela é alimentada com afeto. Afeto. Hoje, os pais estão achando que para alimentar uma criança, precisa dar tênis, precisa dar o melhor celular. Se você pode dar o seu melhor celular para a criança, dê. Se você pode dar o melhor, dê. Se você pode dar um tênis de marca, não tem problema nenhum. Você não vai perder ou vai desviar filho porque ele recebe um tênis de marca. Tá ok? Você vai perder seu filho se você ignorar ele, se você não der o alimento que ele precisa. E o alimento que ele precisa é afeto. Afeto. E hoje os pais têm dificuldade disso. Acha que dá afeto dando material. Não, afeto é linguagem emocional, é linguagem espiritual. Quando eu falo de linguagem espiritual da família, é quando a gente transforma a casa da gente em lar. A secretária municipal de educação destacou a importância da palestra para os profissionais que convivem com várias situações distintas dentro da sala de aula. Nós temos muitos desafios e também muitos sonhos de educadores. Então, com esses desafios, nós também temos que trabalhar muito essa parte emocional. Então, o palestrante, o professor Jairo, ele vem trabalhando essa questão emocional, a questão profissional, as relações familiares. Então, tudo isso perpassa para que a gente possa fazer um bom trabalho depois, dentro da sala de aula, com os nossos alunos. Principalmente o trabalho junto com a família. Então, esse é o nosso desafio.